Agradecer desde já ao Professor Diogo Aires de Campos os esclarecimentos que pôde dar no decorrer desta audição. Dizer que fica claro que este encerramento, apesar do Sr. Professor não nos ter dito concretamente quem foi a decisão de encerrar o Bloco de Partos, mas pela intervenção da Sra. Deputada Maria Antónia Santos, ficou claro que foi pelo constrangimento de meios humanos que houve uma decisão política do Governo em encerrar este Bloco de Partos, mesmo não sendo necessário este espaço para a construção do novo. Como não havia meios humanos para o manter aberto, encerraram. Isto é uma decisão política do Governo e quanto a isso é só nos... é a interpretação das suas palavras. E é só nos ficar aqui claro. E também ficou claro, pelas palavras do Sr. Professor, que a redução de 25% da resposta conjunta destas duas instituições, eu gostaria de perceber, se mantendo em funcionamento este Bloco de Partos, que agora encerra por decisão política do Governo, e mantendo o Bloco de Partos do São Francisco Xavier, se esta capacidade conjunta seria maior ou não. Se iríamos ter ou não os constrangimentos que neste momento o Sr. Professor está a alertar aqui esta Comissão. Porque seria importante perceber que consequências seja que depois podemos tirar desta decisão política do Governo de encerrar um Bloco de Partos, que não é necessário um encerramento para a dita requalificação, que afinal não é uma requalificação, mas é um Bloco novo. Era importante perceber realmente essa questão. Porque, Sra. Deputada, eu não a interrompi. Depois há uma outra questão que não foi respondida pelo Sr. Professor, e seria importante perceber, é o número de grávidas que neste momento são atendidas no Hospital Santa Maria, e perceber o número de grávidas que são residentes em Portugal e que não são residentes, para perceber depois também qual é a pressão que é colocada neste serviço. E mais uma vez agradecer os contributos que deu ao longo desta audição. Muito obrigada.